Olá, boa tarde, sexta-feira e olha o Casa e Companhia começando aqui e vou começar já dando um recadinho lá do pessoal da catedral devido a chuva né gente, não quer parar, tá insistente, mas a gente não pode nem reclamar porque estava precisando. A quermesse de hoje, o bingo na verdade de hoje foi adiado para segunda-feira, amanhã, sábado e domingo continua tudo igual se a chuva der uma trégua né, então hoje não haverá quermesse, o bingo de hoje foi transferido para segunda-feira, tá jóia? E também um recadinho que a gente recebeu um pedido de ajuda né, no Face, tem uma foto lá no Face rolando de duas crianças, dois adolescentes né, que estão desaparecidos, tá aí a foto para vocês verem. O pai nos procurou né, pedindo para a gente fazer aí esse pedido de ajuda dele, que a mãe é daqui da região de Ourinhos. Enfim, a mãe está com a criança, porém não tem a guarda, ele também nos mandou a documentação aí, que a guarda pertence a ele. Então né, vamos aí botar a bolinha no chão, não ficar reclamando lá na foto do rapaz, que realmente a gente não sabe o que aconteceu, mas tá aí quem vê essas crianças, entrar em contato no telefone que está na foto, tá bom? E agora, deixa eu dar um recado aqui, eu vou conversar com você, você que tá aí sentado me assistindo, é você mesmo, você que é cadeirante, tem um defeito físico, tem certas limitações, tá aí pensando, olha eu não posso fazer nada, porque eu tenho essa limitação e não posso mesmo, fica aí naquele marasmo, gente, pode, você pode, é só olhar ao seu redor que vai ter sempre alguma coisa que você possa fazer. E a nossa convidada de hoje vai provar isso para vocês, vamos conhecer ela, vem comigo. Solzinha, na verdade Solange Gomes né, Solzinha para os íntimos, eu já sou íntima da Sol. Somos amigas. E tá aqui a Denise, que é, o que que a Denise é a sua Sol? Sócia e prima. Sócia e prima, eita, você tem sempre vários anjos na sua vida. Graças a Deus. Ao seu redor né Sol. Sou rodeada de anjos. Uma pessoa muito querida, é a Solzinha. Sol, pra gente começar né, nós estamos vendo aqui que você tem uma deficiência física, tudo, você nasceu assim Sol? Sim, é de nascença. É, já nasci assim. De nascença. É, de nascença. Mas eles foram perceber, eu tinha quase dois anos. Porque geralmente as bebezinhas, elas nascem né, as perninhas, elas viram na cama. Eu não, a posição que colocava, eu ficava. Aí eu tô de um ano e meio, dois anos que foram ver que eu não era normal. Então, você não é normal, você não é normal, você é só diferente, Solzinha. É, limitações. Limitações que não te impedem de ser uma grande artista. Com certeza. Nós vamos mostrar aí depois os trabalhos da Sol. Sol, quantos anos você tem? Eu vou fazer 44. 44 anos. Glória a Deus. Uma menininha aí, Sol. É. Sol, e como que foi assim que você começou a se interessar pelo artesanato? Cláudia, eu falo assim que, durante toda a minha vida, eu fui muito fuçada. Eu senti vontade de aprender. Você não foi aquela pessoa acomodada? Não, não, não. Que é o que eu estava falando com o pessoal de casa que fica lá achando que, olha, eu não posso, só assim eu vou ficar assim. Não, eu já lutava desde criança, eu varrei o quintal, sentada no chão, eu enxugava louça, eu fazia maionese, eu queria passar roupa. Então, assim, até agora, eu não me vejo como uma deficiente. Então, na verdade, você foi piorando, é isso? Você fazia mais coisas. É, gradativamente. Porque até, porque há 40 anos atrás, não tinha, né, esses recursos que tem agora. Sim. Né? Mas eu fiz 5 anos de filoterapia, de segunda a sexta, várias cirurgias. Isso é muito importante. É. Faço até agora. E você mora com seus pais? É, com eles que eu moro. Então, seus pais sempre buscou uma melhor qualidade de vida pra você, é isso? É, agora, na realidade, eu cuido deles, né? Agora você que cuida. É, porque eles são duas crianças, tá, Denise aqui, testemunha que ela vive dentro da minha casa. Então, assim, hoje em dia, Cláudio, eu cuido de tudo, é da casa, é compra da casa, é eu tudo a medicação dos dois. Então, assim, hoje eu cuido dos dois. Gente, a gente olha e nem imagina, né? Eu não consigo imaginar isso, né? A Sol, que era pra ser uma pessoa cuidada, enfim, cuida dos pais. É, Denise, fala um putinho aí. Pelo telefone, ela resolve todos os problemas, marca consulta, pede remédio na farmácia. Minha filha, mas nem os filhos da gente sabem fazer isso? Eles pedem? Mãe, dá pra você ligar no dentista? Dá pra você ligar pro médico? Não é verdade? Então, gente, olha aí, né? Que testemunho. Você que tem dois braços, duas pernas, né? Vamos aí levantar essa cabeça, né, Sol? Com certeza. E fazer alguma coisa. Sim. E você, atualmente, tá fazendo biscuit? Estou. Estou. Lindinho. Depois a gente vai ver umas fotos também da Sol. Porque você trabalha na sua casa de uma maneira mais confortável, né, Sol? É, tudo adaptado, né, Cláudio? Tudo adaptado. É, aí eu tenho ela pra me ajudar, porque o biscuit é uma arte que... Ele exige força. Sim. Física. E eu não tenho essa força. Então quem abre a massa é a Denise. É, ela e a gente vai inventando os modelos, vai criando. É, então a gente... Ah, Denise, vamos fazer tal coisa hoje. Vamos. A gente estuda junto. Ah, vamos decorar de tal forma. Então, é eu e ela. E como surgiu esse desejo, assim, em você? Cláudio, eu falo assim que eu já passei por várias etapas de artesanato. É, igual você tava... Sempre gostou. Eu te conheci em uma feira. É, igual você tava falando antes da gente entrar no ar. É, eu já fiz de tudo. Fiz tudo em tecido, crochê, ponto cru, bordado com fita. Mas o que mais eu nem achei foi no biscuit. No biscuit. É, igual a gente fala. A gente tem que se achar uma coisa que fique mais confortável. Porque a gente domina, né? É, isso. Porque, quer dizer, olha, depois a segunda convidada vai pintar. Mas a gente olha e fala, ah, parece tão fácil pintar, mas não é, né? Não é fácil. E o biscuit também, é a mesma coisa. Não é fácil. Às vezes a gente vai fazer e sai, ao invés de ser um bonequinho, sai um monstro. Verdade. Verdade. E a Denise, então, tá sempre com você? Sempre comigo. Sempre fazendo assim, ela faz uma etapa e você faz outra? Isso, isso. É isso? E onde você vende só as suas pecinhas? Claro, eu vendo uma... Tenho uma amiga minha que mora na tarde de casa, que ela tem uma loja, né? Aí ela coloca umas pecinhas lá. E eu tenho uma loja no centro. Não a minha loja. A moça da loja, não sei se pode falar o nome dela. Pode. A da de plástico, a Télia. Ah, bacana. Téia, um amor. Beijo pra você, viu, Téia? Ela é um loja na minha vida também. Eu decidi por essa profissão. Eu fui lá, conversei com ela. Então, faz mais de 10 anos que eu coloco as coisinhas lá. E ela vem. E na minha casa. Bacana. Então, tem na... Na que plástico, então? Isso. E você tem página? Eu coloco as fotos no Face. No álbum de fotos. Página ainda não tenho, não. Não tem página? Não, não tenho. Como que tá lá no Face? É só? Só o biscuit. Só o biscuit. Isso. Eu tô olhando aqui o WhatsApp, porque hoje eu até esqueci de falar que vocês podem mandar aí os recadinhos pra Sol, pra outra convidada que vai fazer pintura em tecido, através do WhatsApp 981 30 62 19. 981 30 62 19. Boa tarde, Cláudia. Fiquei muito feliz em rever a Solange, essa guerreira. Época boa quando ela cuidava do fã-clube do Zezé de Camargo. Beijos, querida. Beijo, Vânia. Como assim cuidava do fã-clube? Eu fui 12 anos presidente. Olha só. Daqui de hoje, meus... Eu tinha quase duas minhas associadas. E você chegou a conhecer? Cláudia, já fui do fervo, Cláudia. Cláudia, eu entrei até na suíte do Zezé. Olha só. Dá licença, Cláudia. Tu foi danada, então? Eu andava a região toda atrás do Sol. Ô, 12 anos, Cláudia. Primeira presidente aqui de hoje. Gente, então, né? A gente pode tudo. Gente, nós podemos tudo. Olha, Saldir, conheceu até o Zezé. Você tá aí, você tá na sua casa que não pode escrever, não pode fazer nada na vida. Só, ó... Só ia no quê? Do camarim? Do camarim? Do camarim, no talco. Olha que danada. Nos hotéis. Aonde estava, eu estava atrás. E sempre com alguém te ajudando. É, e meu pai levava, né? Porque ele era mais novo e tal. Aí juntava a galera do fã-clube daqui de Rio de Janeiro. E nós íamos. Saí daqui, olha só. A loucura. Saí daqui duas horas, três horas. Voltava no outro dia, seis horas da manhã. Toda região ali atrás, quando tinha o show deles, ela ia atrás. Você é super fã mesmo. É, super fanática. Ai, que bacana, gente. Nossa, adorei, viu, só. Saber disso aí. Ah, obrigada, viu, Mânia, pelo recado. Porque a gente não ia perguntar isso aqui pra sol, não. Ela falou que ela já foi do fervo tudo, né? Mas que ela corria atrás e dizia, isso ela não contou pra gente, não, viu? O sol, e você acha que o artesanato te ajuda a superar a sua deficiência? Demais. Principalmente a parte psicológica. É que eu começo a saber, né? Que a gente, quando a gente tá trabalhando, Cláudia, às vezes a gente tá naquele dia que só Jesus, né? Todo mundo tem um problema, um plano de problema, né? Vários. Nós temos, né? Então eu falo assim, eu falo, Cláudia, com todas as letras. Eu não me sinto um problema. Eu sofro pelos problemas das pessoas. Você é muito religiosa, né? Sou graças a Deus. Eu acompanho a sol no Face e a gente vê, assim, que você é uma pessoa... Então esses meus pais, eles são totalmente dependentes, sabe? É igual criança, você tem que cuidar de tudo. Então tem dias que a gente tá com a cabeça a mil. Então a arte é uma maneira da gente desviar aquilo que você tá passando. Aí a gente vai cuidando as peças. Ah não, gostamos, vou fazer de outro jeito. Então você esquece. Esquece os problemas, né? Então a arte, pra mim, hoje, é tudo. Nossa, muito bacana. Esse papo tá muito interessante. Sol, só vou dar um recadinho aqui. Beleza. Já eu volto com você, Sol. Que tal cuidar da saúde e se divertir ao mesmo tempo? No espaço Corpo em Movimento, você encontra tudo isso e muito mais. Aulas de zumba, balé infantil, hit dance, funcional. Vai se casar? Quer um casamento inesquecível? Aposte nas coreografias da Roberta Killian. Zumba é no espaço Corpo em Movimento com a Roberta Killian. Fica na rua Duque de Caxias, 39, segundo andar, no centro. Em cima da Oswaldo Motos. Ligue e agende o seu horário. E também tem lá a nova modalidade lap dance. Liga lá e fala com a Roberta. Vamos pro comercial, vamos pro intervalo e já a gente volta. Lucas, mostra aqui as pecinhas da Sol. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com.br tvparanapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos no Tribuna Independente. O trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente. De segunda a sábado, às 5 da tarde. Ao vivo, com reapresentação às 8h40 da noite. Aqui, na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. O canal comunitário está aqui na TV Paraná. Paranapanema. Deixe o seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários. De segunda a sábado, às 8 da manhã e às 2 da tarde. Aqui, na TV Paranapanema. Paranapanema. Olha só as peças aí, os trabalhos da Sol. Que está aqui comigo no estúdio hoje. Lá nós vamos comentar sobre os detalhes desses trabalhos. Você sabia que agora em Ourinhos você tem a CRI Realize? É, o seu shopping do artesanato. Agora você não precisa ir para São Paulo carregar aquelas malas pesadas lá na 25. Porque nós temos a 25 aqui em Ourinhos e é lá na CRI Realize. Você encontra insumos de variadas técnicas de artesanato. Inclusive muita pedraria, viu? A CRI Realize fica na rua Cardoso Ribeiro 482, bem no centro de Ourinhos, em frente ao grande hotel. CRI Realize, telefone de lá é 332-250-30, 332-250-30. Liga lá e agenda a sua vaga no curso que vai ter dia 11, curso de feltro para iniciantes. E também, recadinho do Igor, quem for na feira Mega Artesanal, visitar 25 de março a loja 1003 Utilidades. Falar que foi indicação do Igor vai ganhar 10% de desconto, hein? Segunda-feira a gente está por lá também. Vamos voltar aqui o nosso bate-papo com a Sol, que está bem interessante. Essa menina danada. Pessoal, nós estamos aqui com os seus trabalhos. Você faz assim mais essa parte de pote, pelo jeito a gente dê uma olhadinha assim, que é muito pote. Olha esse aqui, de galinha. Esse nós fizemos especialmente para você, tá? Jura? É, para você. Você sabia que eu gostava de galinha? Ah, então acertamos. Já deve ter visto lá a foto da minha cozinha. Tem galinha para tudo que é lado. Que legal. Sabe o que eu vou pôr aqui nesse pote? Minha de pipoca. Ai, que gostoso. Fica bem legal, né? Fica. E aí a gente tem aqui também esse pote aqui de menininha, que foi o que eu pedi para a Sol nos mandar fotos dela trabalhando, né? Porque, gente, a gente olhando a Sol assim, com as mãozinhas assim, do jeito que é, né, Sol, a gente não imagina mesmo você trabalhando. Realmente, eu precisava ver para crer. Mas é que ela é a cabeça, né? Eu sou os braços e ela é a cabeça, porque eu faço, eu tinjo a massa, moldo e vou passando para ela, ela vai montando os potes conforme eu... E aí as ideias dela? Ela monta a cor, ela... Eu deixo ela doidinha, Cláudia. Então você está dupla de nães. Ela chega em casa e fala, Denise, eu tenho oi dela. Ela fala, ai, não. Você molda também. Aham. Então você fica assim, tipo assim, deixa eu pegar isso aqui. Decoro. Você fica assim para Denise. Denise, põe esse braço, não, esse braço não gostei, tira esse braço. É mais para cima, mais para baixo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Denise, parabéns também para você, pela sua paciência, pela sua dedicação, porque não é fácil dedicar a parte da tua vida para sol, né? Ela também quer levar o cortesonato. Eu gosto. Então junto ao útil ao agradável. Mas a gente fala, né? Mas não é fácil também, né? Você não perde a paciência com a solzinha? Não. Sol, acho que ela quer te bater tem hora, então pode. Não, não quer não. E os noivinhos também só? Fazemos. Se pedir assim. Lembrancinha de casamento. Personalizado faz também? É, lembrancinha de casamento, aniversário. A gente faz de tudo em todo. E faz em quantidade? Fazemos. Que bacana. E os noivinhos também faz personalizado, assim, mais ou menos? Mais ou menos. De acordo, né? É, exatamente. Porque para fazer o noivinho personalizado mesmo, tem um certo estudo, uma certa técnica, né? Tem, tem, tem. Mas você sabe que eu gosto mais desse Scute que fala, né? Porque aquele com o rosto humanizado, se não for top da galáxia para fazer, não fica bonito, né? E esse aqui, ó, que é o Poodle. A Sol vai deixar gentilmente para a gente aí, como cortesia para quem vai estar para o sorteio. Nós estamos aí rolando na internet, lá no Face do Casa e Companhia, um sorteio que vai ser dia 17. Tem, se eu não me engano, 4 ou 5 peças que eu não me lembro agora. Mas todo mundo que mandar recadinho no WhatsApp vai estar participando desse sorteio e também digitar Eu Quero lá no Face, tá bom? No Face do Casa e Companhia. E aqui também temos, aqui, esse que eu amo, amo, que é as menininhas, os menininhos, né? Que faz topo de bolo, tudo. E é no DF, né? Gente, olha só que desencadeiro. Então, aqui a gente pode dizer que é um trabalho da Denise com a cabeça da Sol. É, exatamente. Supervisão da Sol. Exatamente. Meu Deus. Muito bacana. Eu disse que pode ser algodão. Eu ia falar, pode ser não. Tá escrito algodão. É por aí. Algodão, cotonete, né Sol? É, vai na sua atividade. E vocês aproveitam potinhos assim que as pessoas dão, que vocês ocupam em casa? Isso é muito bacana, né? É, ótimo. Artesanato, né? Reciclar, tirar umas coisas da natureza aí. Pessoal, é perguntar aqui. A gente já foi perguntando tudo, já fomos mudando tudo aqui, né? E você faz mais algum Sol, além do biscuit? Então, eu tô feita sobre o biscuit, né? Já te falei, eu sei fazer vários outros artesanatos, guardado com fita, ponto cruz, pintorinho tecido. Mas, eu falo assim, não adianta querer fazer várias coisas e não sair nada. É porque, ponto cruz, tem que ter uma dedicação, né? Eu também já fiz, também. Então, a gente é especializada na arte do biscuit mesmo. Que bacana. Sol, você tem algum desejo ainda que você queira realizar que ainda não... De ter uma loja. De ter uma loja? Acho que todo artesão tem esse desejo, viu, Sol? É o meu sonho, Sol. Eu já tive muito, mas agora tem que eu mudei de ideia. Uma torta de loja, é o meu sonho. Cuidar de uma loja, tem uma fachada lá com o seu nome, é isso? É, exatamente. Cantinho da Sol. Eu já tenho até o nome, eu só não tenho loja. Cantinho da Sol, mas se Deus quiser, vai realizar ainda. Amém, se Deus quiser. Já quis muito também isso, viu, Sol? Bom, mas a gente vai por outros caminhos, né? É, verdade. A coisa tá muito difícil, né? Verdade. Pagar um lugar pra expor, pagar funcionário, água, luz, telefone, a gente acaba ficando com a internet mesmo. É, verdade. Mas que você possa aí realizar ainda o seu sonho. Se Deus quiser. Sol, você se sente triste alguma coisa assim? De maneira nenhuma. Nada te deixa triste? Não. Nada mesmo? Nada, só assim, quando eu quero fazer uma coisa que eu não consigo. Assim, ajudar alguém, entendeu? É, eu adianto fazer alguma coisa, eu não posso fazer nada. Aí eu me entristeço. Mas fora isso, graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada. Nem quando as pessoas te olham diferente, porque tem gente que olha mesmo, né? Não tem... Claro, no início, na adolescência, eu sofri muito com isso. Entendeu? Então eu sempre comento. Ele é a Denise, né? Quando eu falei pra ela do nosso convite. Aí várias pessoas, até a minha filha da terapeuta falou. Solange, você é louca. Você vai para a gente ter uma fervor? Então, é um desafio. Eu não temo desafio. Eu enfrento mesmo. Então, assim, antigamente, as pessoas te olhavam de maneira diferente. Hoje ainda tem uma certa, né, o dedinho é de lado. Mas o que eu faço? Eu venho para o cima das pessoas. Claro, quando eu entrei na escola, foi hilário. Era só eu de diferente. Aí eu dei um primeiro dia, porque eu não fui preparada para isso. Não tinha psicólogo, essas coisas de hoje em dia. Claro, eu estava no carrinho. Aí eu fiz um ciclo de criança ao meu redor. E todo mundo falando. Ai, o que ela tem? Ai, a vida é tira desse jeito. Eu tive vontade de abrir um buraco e colocar a cabeça dentro. De sumir. Aí eu falei, não. Eu sou o mais forte do que uma deficiência. Claro, que leva no final do ano. Meu zé medinho de escola me dava. Porque era assim. Um tira levou o carrinho, um tira levou a almofada, um tira levou os materiais. Ajudava eu na sala de aula. Aí a professora saía, falou, eu estou na reunião. Toma conta da classe. Vou passar a matéria na lousa, você vai corrigindo. Falei, gente, como assim, viu? Então eu fui evoluindo. Entendeu? Você não deixou se abater em momento algum? Não, não. E assim você foi encontrando também pessoas que foi te dando toda essa liberdade, né? Começar por essa professora que alguns professores excluem alguns alunos diferentes, né? Porque hoje em dia é obrigatório ter as pessoas diferentes. A gente fala diferentes, né? Junto com as pessoas vulgo normais, né? E certos professores acabam deixando aquele aluno do lado, né? Porque é assim, claro, eu entrei com sete anos. Aí eu conseguia sentar na carteira normal. Só colocava a carteira do lado pra eu não cair. A minha professora, ela nunca teve discriminação. Era pra corrigir a edição na lousa, ela pegava eu no colo, levava eu até a lousa. Ai, que bacana. Professora, eu fiz no banheiro. Ela pegava eu, levava eu ao banheiro. Aí eu saí da escola. Porque eu tinha a escola, a fisioterapia e o primeiro comunhão. Então eu tinha que optar. Aí eu fui obrigada a sair. Fiquei nove anos sem estudar e voltei a estudar. Aí eu era mãe dos alunos, né? Porque eu voltei na terceira série. Eu tinha 18 crianças e tinha 7. E você concluiu? Aí eu fiz até a quinta série. Aí a minha mãe teve um AVC. Não deu condições de levar mais. Mas eu falei. Aí eu continuei com todas as coisas. Computação, né? As artes que eu falei, já falei o que eu fiz. As aulas. Então, eu nunca falei. O Caio, vamos mostrar as fotos da Solzinha? Porque tem umas fotos dela trabalhando. Tudo que eu pedi pra ela me mandar. Ela mandou até vídeo, gente. Aqui não dá pra passar mesmo. Olha lá a Solzinha trabalhando. É adaptada uma mesinha ali, né? A Denise na frente ali dela. Ela não tá conseguindo ver o VT. Denise, pode comentar você. Na altura dela, que ela possa fazer, trabalhar. Então, eu vou moldando e vou passando pra ela. Ela vai montando. Ela vai montando, passando cola. E ela direciona tudo o que precisa fazer no... Que bacana. Olha só essas flores. Estão lindas, né? Diferente. Eu não tinha visto flores assim. Puro. No biscoito. A gente faz de várias cores, né? E daí ficou o contato da Sol aí. Quem quiser encomendar, adquirir aí os trabalhinhos da Sol, né Sol? Pode procurar você nesse telefone. Exatamente. E também no Face lá. Com certeza. Como tá no Face mesmo, Sol? Sol. É... Solange Gomes. Solange Gomes. Sol, pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, você tem uma mensagem pro pessoal de cá? Agradecer, primeiramente, a você, de coração. É uma honra pra mim estar aqui. É uma vitória que estamos seguindo hoje, tá? E dizer que as pessoas nunca dizerem, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Porque dá a maior força que tá dentro da gente. Então basta a gente falar, não, se alguém pode, eu tô em posse. E luta. Sempre. Nunca desistir. E agradecer a Deus. E agradecer a Deus. Agradecer a nossa vida. É só olhar do lado, né Sol? Com certeza. Tem sempre alguma coisa que a gente vai poder fazer. Com certeza. Seja pelo outro, seja do trabalho. Com certeza. A gente é sempre útil. Sol, eu já te conheci aí das feiras. Ela sempre chegava, assim, nos estandes, querendo tirar foto. Sempre manda recado, finalizando, que me ama. Ela é sempre, assim, doce mesmo, de pessoa. E eu tô muito feliz, assim, porque eu conheci ela, mas eu nunca tive esse bate-papo. Exatamente. Com você. Eu adorei saber da sua vida. Obrigada. Adorei saber que você foi da nada. Obrigada. Ainda sou. Ainda é da nada? Ainda sou. E que cuida dos pais. É, exatamente. Agradecer também aqui a presença da Denise, que é os braços da Sol. E também a sua cuidadora. Como que ela chama? Janice. Como? Janice. A Janice, que tá lá na salinha assistindo a Sol também. Parabéns pra vocês duas. E pra você também, Sol. Obrigada. Você continua sempre essa pessoa linda que você é, por dentro e por fora. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho. Abençoe, viu, Sol? Amém. E vocês também. Deixa eu dar um recadinho aqui. Tanto recadinho. Larissa Araújo personalizado. Vai fazer uma festa e não sabe por onde começar? Nós te ajudamos a pensar em cada detalhe. Aniversário, casamento, nascimento, batizado, 15 anos, formatura, chá, mesversário e muito mais. Papelaria personalizada, copos acrílicos, agendas, aluguel de bolo e decoração infantil. Tudo isso tem lá na Larissa personalizado. Na Galeria Via Martini, 9 de julho, 210. Centro de Ouriça. Bem em frente lá do Bom Tecido. Dá um pulinho lá porque a Larissa tem vários presentinhos, pequenas lembranças aí pro Dia dos Pais. O intervalo já eu volto depois com mais arte pra vocês. Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com.br tvparanapanema. Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos, no Tribuna Independente. O trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente. De segunda a sábado, às 5 da tarde. Ao vivo. Com reapresentação às 8h40 da noite. Aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários. De segunda a sábado, às oito da manhã e às duas da tarde. Aqui na TV Paranapanema. Aqui na TV Paranapanema. A dica de casa, né gente? E hoje para vocês tirarem a mancha dos tapetes. Os tapetes peludinhos. Sabe aquele que é molinho, mas é peludinho e ao mesmo tempo pesado, né? Doze xícaras de água quente. Meia xícara de água oxigenada. Quatro colheres de vinagre. Quatro colheres de sabão. E líquido. E dez gotas de óleo essencial aí da sua preferência. Mexa tudo. Deixa o tapete de molho 30 minutinhos. Depois enxague. Olha o físio. Tava assim feinho. O tapete fica super bacana. Pode fazer aí que é bem bacana. E agora a gente tá aqui com essas peças lindas aqui. Da Juliana. Vilena. Olha só, gente. Não parece, viu? Mas é pintura em tecido. Aqui a gente tem o bórezinho, ó. Da Maria. Depois a Juliana vai explicar melhor aqui pra vocês. Sobre essas pecinhas aqui. É um trabalho muito bacana. Porque fazer rosto não é fácil não, hein? Vamos conhecer aqui a Juliana. Ô, Juliana. Prazer ter você aqui hoje no Casa e Companhia. Mostrando aí as suas artes, né? Nós temos uma aqui. Pode deixar esse aqui pra esse lado. Ou atrapalha. Não, pode. Tudo bem. Porque daí ele... Tá. Filma melhor você aqui. Você vai ensinar parte, na verdade, desse... Isso. Desse desenho aqui. Explicando pra você, né? Isso. Gente, é a Branca de Neve Bebê, é isso? É a Branca de Neve Bebê. Que graça. E a Juliana já deixou com a gente o risco, né? O risco que fala, né? Isso. Pra pintura. Isso. E aí a gente vai pôr pra você lá, na página do Casa e Companhia, o risco dessa pintura aqui. Você sempre faz assim, rostinho, Juliana? Sim, eu gosto muito de fazer nenenzinhos, né? Pintar rostinho de nenenzinho é a área que eu mais mexo, né? Dizem que a parte mais difícil é pintar a expressão, né? Isso. Daí é a parte que eu mais gosto, é de fazer o rostinho, pintar o corpinho, então... E essa parte aqui de acabamento, toda você que faz também... Eu que faço também. Muito capricho, as combinações das cores e tudo. Então o que a gente vai fazer aí? O que você fez aí, primeiramente, com esse desenho? Então, eu passei o risco, né? Com carbono, é isso? Com carbono. Pego o carbono, ponho, ponho o risco em cima e passo com a caneta. Tem uma tabuinha aqui, ela tá usando um bastidorzinho, né? Redondinho. Pelo jeito que você passou cola aqui. Eu passo cola permanente na madeira, pra firmar. Ela que gruda, gente. Pra grudar o tecido, pra não ficar correndo a hora que a gente pinta, né? Passei a cola permanente, estico o tecido aqui. Depois, só fazer a arte. Só fazer a arte. Não precisa tratamento, nada. Esse tecido é o que? Esse aqui é um percal. Percal. Esse aqui é pra fazer a capa de vacina, que é igual aquele modelo ali da Maria Eduarda. A capinha de vacina, depois eu costuro. Isso. E aqui foi pintado diretamente na fralda, né? Na fralda, isso. Essa é aquela fralda, pinte e borde. Perceber? Pinte e borde chama? Isso. Ela tem a trama aqui, depois ela tem a faixa pra pintura. Bacana, hein? Eu não sabia que tinha essa fralda aí, ó. Também, meus bebês já tá mais novo, tá com 16. É. Podemos começar. Tá. O que você acha? Começou o rostinho mesmo? Pode ser, que eu acho que a pessoa tem mais dificuldade em fazer rosto. Tá, então eu vou começar com o rostinho. Caso não dê tempo, já convido você a voltar aí outra vez, terminar esse trabalho e trazer outros também, né? Se você gostar de vir aqui, não quero certeza. Tá, então a gente vai começar pintando só o rostinho. Eu vou pegar um pincel aqui. Daí pra pintar o rostinho da Branca de Neve, eu usei a cor Salmão Bebê, eu uso as tintas da Acrilex. Então eu vou usar essa cor aqui, o Salmão Bebê. Eu vou preencher o rostinho dela aqui com o Salmão Bebê. Se eu não tremer, né? Tá frio? Por que tá tremendo? Tá muito frio. É, nervoso, né? Tá com o pincel chatinho aí, né? Isso, esse é o pincel da Condor, o 426. Eu acho que a numeração dele é a numeração 8, 8 ou 12. Daí, como é aqui, é uma área grande, então eu uso esse tamanho aqui. Pra ele preencher todo o rostinho com o Salmão Bebê. Isso, essa aqui é a base do rostinho dela. Tem uns pontos de luz, tudo, né? Tem. Tem, tem que ter... Você fez muito curso? Não, eu aprendi sozinha, não fiz curso, não. Assistiu, alguns vídeos... Eu assistia vídeo no YouTube, até hoje, né? Eu continuo assistindo vídeo no YouTube, tiro as dúvidas no YouTube. Assistia uns programas assim como o nosso, né? Sim, verdade, exatamente. Aí a gente pega uma dica aqui, pega uma dica ali. Pintura é muito assim, né? Cada um tem o seu jeito de pintar, né? É, tem uma técnica. Tem uma, cada um tem uma técnica. Ela adquire, né, o jeitinho dela, né? Eu acho que essa técnica que eu uso, ela é chamada de country. Ah, pintura country, será? Isso, eu acho que ela deve ser a country. E você dá curso, Juliana? Olha, eu nunca dei, não. Porque assim, porque eu nunca fiz turma, né? Mas se a pessoa falar, eu me interesso... Parece uma turma, né? Isso, parece uma turma. Juntar em um grupo de amigas, se interessar. Até infantil, criança, assim, eu tô disponível. Eu faço, sim. Ó, então aqui eu preenchi a pele dela com o salmão bebê. Preencheu, assim, com a tinta pura. É, com a tinta pura, só... Não. É aquele clareador que fala, né? Não. É, aqui, como a tinta, ela veio a meia durinha, então eu ponho um pouquinho de vinagre de álcool. Vinagre de álcool? Vinagre de álcool, não. Não, eu coloco vinagre de álcool, eu acho que fica melhor. Aí eu chacoalhe, ela fica bem mais assim, líquida, né? Bacana dica. Agora eu vou fazer aqui a sombra, eu vou usar a cor pêssego pra sombra. A sombra é onde? Vai sempre por baixo aqui, ó, no cabelinho dela, ó. Daí eu pego até na pontinha do pincel, ó. Eu não pego no pincel todo, é só na pontinha. E vai escurecendo aí, ó. Isso, onde vai a sombra. Faz a divisão entre o cabelo e a pele, é isso? Isso, é a parte de baixo aqui. Isso, vai ser o sombreado. Isso. Que é isso que vai dar forma pro rosto, né, Júlia? Isso, daí olhando assim, como o cabelinho não tá pintado, dá a impressão que tá ficando estranho, né? Da hora que vem a tinta da parte de cima do cabelo, aí a pessoa vai ver que fica bem bonito. E o rostinho, quem quer aprender a pintar o rostinho, não pode ter pressa. Porque o rostinho é delicado, tem que... É, não é igual a gente que vai lá, faz uma boca, dois nóis, dois buracos, quando tu acabou. Não é assim, vai ter que ter muita calma, tem que ir devagar, fazer a expressão certinho. É, não vai chegar fazendo já também, né? Não. Vai sair uns monstrinhos aí. Vai, no começo dava medo, eu ainda conseguia fazer encomenda, você acredita? Eu falei, meu Deus! Os fantasminhas. Mas, gente, é aquele negócio que eu sempre falo lá, porque a pessoa fala assim, Ah, minha filha até fala assim, mãe, tá feio. Ah, minha filha, mas às vezes o feio pra você é o lindo pro outro, né? Sim, exatamente. Quem ama o feio, o lindo lhe parece. É, daí no começo, se for ver, a pintura é muita prática. Faz dois anos que eu tô pintando e eu ainda acho que eu tenho que melhorar muito. Sim, mas a gente sempre busca mesmo melhorar. Sim, sempre a gente tem que melhorar, né? Sempre inovar. Aí eu acho que ainda falta um pouco ainda. Novas técnicas. Aí, ó, eu fiz a sombra embaixo aqui. Agora eu vou fazer aqui a sombra aqui, no olhinho dela. Bem aqui na parte dos cílios que fala, é? A pálpebra. É, a pálpebra. Isso. Vou dar uma sombrinha aqui. Com um pincel pequeno mesmo, porque como aqui é uma área pequena... Bem pequenininha, né? Tem que... Vai sombreando aí, vai aparecendo já. Isso, vai dando um formatinho. Formato pro rosto, né? Isso. Muito bacana isso. Na pontinha do pincel, agora aqui no narizinho. Faz quanto tempo você pinta, Juliana? Dois anos. Dois anos. Isso. Eu andei acompanhando seus trabalhos. A maioria, gente, é roxinho. Ela realmente gosta de expressão. De pintar, isso. Eu acho mais delicadinha. É, foi pra parte de bebê, né? Isso. O bebê tá sempre nasceu, nunca para, né, Juliana? Ah, é uma parte que, olha, eu fazia crochê, né? Mas depois eu me encantei pela pintura. Daí eu comecei. Todo artesão... Sim. Daí eu me achei aqui. Eu me achei aqui. Aí eu fiz a sombra aqui. Agora eu vou iluminar com o branco. Agora vem a luz. Daí se eu pus sombra aqui, então a luz vem aqui nesses... Na parte de cima da sombra. Na parte de cima. Então sempre que tá embaixo a gente põe a sombra, e o que tá em cima a gente coloca a luz. Algumas pessoas pintam já misturando o clareador. Eu percebo que você clareia depois com esse branco, então. Isso. Com essa luz. Eu faço isso. É, tem gente que já põe a luz antes, né? Não, eu faço tudo depois, né? Eu sou do pote. Então, tá vendo? É tudo questão do gosto, questão da técnica, né? Isso. Cada um tem um jeito, né? Cada pessoa, igual você falou, vai ensinando um jeito, ensinando uma técnica. É, você vai... Eu fui tentando uma. E aí você acaba descobrindo a outra. Essa eu gostei e achei que deu mais, né? E a própria, né? Enquanto ela tá ali passando só a parte da iluminação, vou dar um recadinho aqui, já volto aí com você, Juliana. Vestir-se bem é com a Pink Moda Fashion Feminina. Lindas roupas pra você se sentir poderosa. Na Pink Moda Fashion Feminina, você encontra também calçados, acessórios, lingeries pra todos os estilos. Shopping Mercadão de Ourinhos Box 30. O telefone de lá é 98137-3545. 9137-3545 Box 30 no Mercadão. Eu disse Pink Moda Fashion. Chegou muita novidade lá, hein? Acompanha no Facebook. Cada blusa frio tá aí de novo, né? Bora lá pra Pink Moda Fashion. Tô pro intervalo já e eu volto pra gente finalizar essa Branca de Neve. Música Curta a fanpage da TV Paranapanema e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Acesse agora facebook.com.br Aproveite e participe da programação. Mande sugestões de pautas e informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo. Fique por dentro do que acontece em Ourinhos no Tribuna Independente. O trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa. Tribuna Independente. De segunda a sábado, às 5 da tarde. Ao vivo. Com reapresentação às 8h40 da noite. Aqui na TV Paranapanema. Comunicado. A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região. A EUCO, Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos, é a instituição licenciada e gestora do canal comunitário. Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade ou faz parte de alguma instituição social, entre em contato conosco. Mostre o seu trabalho na TV. O canal comunitário é o seu espaço para isso. TV Paranapanema. Comunicação comunitária de verdade. A melhor programação está aqui na TV Paranapanema. Batman e Robin. Zorro. Jornada nas Estrelas. Terra de Gigantes. O Túnel do Tempo. E muito mais. Só aqui na TV Paranapanema. Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema. Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta na faixa especial da Sessão Desenhos. Em dois horários. De segunda a sábado, às 8 da manhã e às 2 da tarde. Aqui na TV Paranapanema. Aqui na TV Paranapanema. No domingo, hein? Só é lá porque aquele porquinho apururuca da Almoça Mineira é demais. Gente, a Maria Criativa chega em Ourinhos com um novo espaço para você que gosta de artesanato. A Maria Criativa possui todo o material para você que já faz artesanato ou quer aprender a fazer, né? Possui uma completa loja de diversos materiais para você, artesão, confeccionar suas peças. Na Maria Criativa, você vai encontrar produtos em MDF que podem ser fabricados sob medida para você. Maria Criativa, rua Cardoso Ribeiro, 388 Centro de Ourinhos, telefone é 3268104. Agora no mês de agosto, TT Cursos de Feutro. Liga lá e agenda lá a sua vaga, tá? E nós estamos aqui encantados com o trabalho da Juliana. Olha só, eu vou até abrir aqui essa daqui porque é lindo, gente. Olha, ela coloca o nome, esse trabalho aqui todo muito delicado. O trabalho da Juliana e faz um composê aqui, né, Juliana? Pode falar, viu? O pessoal tá te ouvindo. Aqui é uma fralda grande, uma de boca, isso? Isso, essa é o babete. Babete? Isso, que põe a mamãe e põe no ombro, assim, né? É aquele que joga assim no ombro, né? Isso, que põe o bebê para arrotar. Para não fazer aquela anarquia toda hora. Isso. Isso é muito útil, viu? Juliana, e como que tá lá no Facebook a sua página? Minha página, tem a minha página pessoal, que tá Juliana Dias IPJC, e a página mesmo só dos artesanatos, tá Toque de Amor Artesanato. Toque de Amor Artesanato. É, Toque de Amor Artesanato Bijuliana, né, que tem vários nomes ali vão, né? Então, mas aí ficou também o seu contato no GC, quem quiser aí, né, saber mais sobre trabalho, fazer com que ela faça uns cursos, adquirir a fraldinha, só procurar, Juliana. Então, você foi para o intervalo, já passou aqui toda essa parte da luz. No intervalo, eu terminei a sombra aqui, né, terminei aqui, e pintei o branquinho aqui dos olhos, para fazer um olhinho para as pessoas verem, né? Aí, eu preenchi com o branco, aí eu vou pegar aqui, porque eu achei que tava aberto, não tá, deixa eu pegar aqui. O olhinho dela é marrom, vou usar o marrom aqui para fazer um olhinho. Deixa eu trocar a diversão. Aqui, ela tá fazendo aqui essa branca de neve, claro que não dá tempo de pintar toda a branca de neve aqui, mas o que a gente queria com isso, além de mostrar o trabalho da Juliana, é fazer mesmo por partes, né? Outro dia, ela pode voltar aqui e ensinar todo o restante também dessa mesma bonequinha, e a gente preferiu hoje dar o rosto, porque acho que a pessoa tem mais dificuldade com o rosto mesmo. Isso. Aí, eu preencho aqui, ó, com o marrom. Isso é bem fininho. É bem fininho, para não ter risco de borrar, né? Porque se borrar com essa cor aqui, a gente não limpa mais. E eu abri ali uma fraldinha e caiu um papelzinho no meio. Gente, isso aqui é um capricho. Faz com que a pessoa aí seja reconhecida. Olha, Juliana manda junto uma instrução de lavagem junto com as peças. Então, você é preocupada com todo esse capricho, como que vai lá... Porque a gente faz uma pintura de flor, nossa, aquela pessoa vai instruir, né, a minha fralde. Então, você já fica assim, já manda a instrução de lavagem. É, já vai a instrução. Porque como é uma peça artesanal, tem que ter um carinho, cuidado. Principalmente porque é de bebê, né? Porque se você pode pintar várias, nunca fica uma igualzinha a outra, né? Porque é um trabalho artesanal mesmo. Então, a gente trabalha com coisa de qualidade, material de qualidade. Então, a gente tem que dar instrução para a pessoa fazer certinho, né? Você se preocupa com a parte de embalagem, como você entrega. Sim, eu embalo. Eu tenho um papelzinho desse aqui também, personalizado, que é aquele que vai de, para. Ah, que bacana, tá presente, né? Isso, a embalagem. Perfeito seu trabalho, eu amei. Aí, ó, para fazer agora a sombra da parte do olhinho dela aqui, ó, vou dar uma escurecida. Vou usar o tom de terra queimada. Tudo tem essa parte de sombreamento, começando com o claro, vai escurecendo, ou o escuro. É sempre três tonalidades, né? Ó, daí aqui na parte de cima, ó. Eu dou uma escurecidinha, ó. E vai saindo o olho. Olha só, e já vai aí aparecendo o roxinho da Branca de Neve Bebê. Agora, com o cor rústico, eu vou fazer os cílios dela. O certo é esperar secar, né? Para não ter perigo. Mas como a gente está no ar aqui, né? Eu já vou passar, ó. Excelente trabalho, Juliana Dias. Meu nome é Denise. Brincadinho para você aí, Helena. Um beijo para a Denise. Um beijo para a Denise. A Vânia está sempre participando aqui com a gente. Parabéns, Juliana. Seus trabalhos realmente estão maravilhosos. Beijo. Beijo para a Vânia. A Vânia é da associação? E é da Feito à Mão. Ela está sempre participando, sempre colaborando aqui com a gente também. Um beijo para a Vânia também. Eu também sou lá da associação, com as meninas lá. É, você faz parte da Feito à Mão, então? Ah, que bacana. Olha aí. A gente sempre faz a pergunta, mas hoje eu acabei esquecendo. Mas eu fiz aqui, né? Eu já o contorninho. Então tem peças suas lá também. Agora não tem, né? Não deu ainda para pôr. Mas eu participo, eu deixava sempre lá, mas agora acabou, né? Olha, eu faço. Bacana. Então leva lá de novo, que a gente está sempre falando aqui do Feito à Mão. A Denise está dizendo que ama os seus trabalhos. Olha, Denise, eu também estou amando, porque é de um capricho. Eu faço como se fosse para mim, né? É um amor que eu sinto em fazer. A gente percebe. Só por essa etiquetinha de instrução de lavagem, a gente já percebe que você tem todo um carinho. Olhando assim no VT, parece que é uma peça grande, gente. Não é, pequenininha, é fraldinha. Então é mais trabalhoso ainda para pintar. E a gente vai pôr o risco lá para você pegar esse risco e aí pintar, né? E se perder agora essa aula da Juliana, também tem reprise, né? Tem reprise à noite, às 19h40. Agora eu vou fazer a boquinha dela. A boquinha bem delicadinha, né? O tom que eu estou usando aqui é o rosa chá. Rosa chá. Deixa eu mostrar mais um trabalho aqui, que é muito bacana. Tem muitas mamães pedindo isso daqui, a capa de caderneta de vacinação, né? Isso. Para colocar os documentos, cartão de convênio, né? Fica tudo organizadinho aí dentro, né? Fica tudo guardadinho aqui dentro, né? Pode ser capa de caderno também, né? Também faço. Daí é só tirar a parte de cartão, né? De cartão. Aqui dá para ver, ó. Aqui põe as cartãozinhas. E é você que costura tudo. Isso, eu também que costura. Olha, então ela faz a parte... Não é só pintura não, gente. Costura muito bem também. Aqui tem outra, de menina, ao contrário. E tá saindo aí. Caso não dê tempo de a gente pintar, não fiquem tristes que a Juliana volta aqui para terminar também esse... Pode deixar até assim, viu, Juliana? Pode deixar até assim, já. Pode, pode deixar até assim. Eu dou uma luz nos lábios dela aqui, né? Com um branquinho, é isso? É isso. Gente, é muito delicado, mas muito mesmo. Deixa eu só perguntar sobre esse brilho. A tinta é o quê? É esse daqui, ó. Tinta cristal. Tinta cristal. Que é para dar o brilho. E não sai, não faz mal nada. Não, não sai. Vamos ver se dá para mostrar aqui que tem um brilho... É, tem um brilho, um charme a mais. Fica mesmo, muito bacana. Ainda mais sendo princesa, né? Princesa tem sempre um brilho. Aí, será que dá tempo de eu pintar um pouco? Pode, pode ir pintando. Aqui, ó. Daí eu esqueci de fazer aqui. Agora, uma outra diquinha, assim, é bacana. A pintura dá trabalho. Leva tempo. Leva tempo. Aí, o que eu faço aqui, ó. Aí, vai fazendo os detalhes, né? Isso. Com o brilho bem fininho. Agora, para dar a luz, essa luzinha aqui, né? Fica na direção que ela está olhando. É, porque parece um vudu, né? Sem essa bolinha branca, a gente vê. Todo trabalho, às vezes, estraga. A pessoa deixa sem a luz dos olhos, né? Aí. Aí, olha que fofo que fica a expressão. Nossa, mas está dando para pegar super bem a câmera. Nem levantei o trabalho em nenhum momento, porque está bem legal mesmo. Vou passar aqui agora o preto no cabelo dela, para as pessoas verem aqui, né? A sombra, como que vai aparecer aqui agora, né? Isso, faz um pedacinho do cabelo para a gente ver. Então, ó, meninas, vocês vão pegar o risco lá e vão fazer aí o rostinho da boneca. Da... Da... Branca de neve. Branca de neve. A de neve vai voltar ao que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. A outra parte aí do corpinho, do vestidinho. Do vestidinho, né? Essas florzinhas também, que eu sei que tem certa técnica para fazê-la também. Tem, essa florzinha. Olha, você vai me prometer que vai deixar esse desenho assim como está, hein? Para terminar ele. Para voltar aqui e terminar para a gente. Aí, ó. Nós estamos escutando aqui a filhinha dela falando lá. Ela gosta também? Já se atreveu pegar seus pincéis? Eu tenho que ficar escondendo dela, que ela pega, menina. Ela pega... A gente sempre fala que os filhos, né, são o espelho dos pais. Alguns fogem a regra, mas enfim, né, aprendem alguma coisa com a gente. Eu tive que comprar tinta guache para ela, para ela poder pintar. Porque ela queria ficar pegando as minhas tintas, né? Para ficar pintando no papel da família. A minha já era as agulhas. Ela agava as agulhas para tudo que é lado, furar. Para o pai dela brigar, sentar em cima da agulha de vez em quando. Nossa! E hoje em dia é Thayn, uma grande artesã também. Ela está assistindo ali. Dá um beijinho para ela, né? Que ela deve falar, minha mãe. Eu estou escutando a vozinha dela. Ela está ali. Que aprenda também com você, né? Isso. Seja aí uma grande artesã também. Olha só quem veio aqui, essa fofura. Está atrás aqui do... Ih, não aparece. Você veio com a mamãe aparecer também? Como você chama? E vai ali, ó. Do outro lado. Vitória. Vem aqui, Vitória. Vamos mostrar a Vitória. Gente, não é o xerox da mamãe dela? Olha os cabelos. Linda. Vitória, sua mãe disse que você gosta de pegar as tintas dela. Verdade? Minha mãe guarda. Não deixa ela pegar. É verdade? Não é verdade? É que a mamãe comprou a dela. Não, eu comprei tinta para ela. Ela comprou tinta para você? De guache. Agora ela pega a dela. E você vai pintar igual a sua mãe? Vai, um dia vai pintar. Vai aprender com ela, né? Juliana, nosso programa está acabando, infelizmente. Porque é tão bom que a gente ficaria aqui pintando com você o dia todo, né? Mas infelizmente não dá muito tempo. Eu quero muito que você volte, se você gostou de estar aqui com a gente. Eu achei que eu ia ficar tão nervosa, tão à vontade. Imagina, não é tranquilo? Que eu ia dar uma tranquilidade para a gente. Aqui nós somos uma família. Aqui todos, desde o diretor, câmera, o Caio, talinha. A gente sempre recebe todo mundo como uma grande família. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu quero agradecer aqui a sua presença. E que você volte outra vez, né? Porque hoje ela ensinou só o rostinho. Mas ela vai voltar a ensinar o rosto, não vai, Juliana? Sim, nós voltamos. Ah, que bom. Muito obrigada. Obrigada, Elana. Deixa eu dar um recadinho aqui. Finalizar o nosso programa de hoje. Ah, deixa eu dar um recadinho. Segunda-feira, o quê? Feriado. Feriado. O diretor não gosta muito, não. Porque ele gosta, assim, de estar sempre, todo dia no ar aí com coisa nova. Mas, enfim, vamos fazer uma reprise. Porém, no Face do Casa e Companhia. Eu vou estar lá na Mega Artesanal. Fiquem ligadinhos que eu vou entrar ao vivo, através de lives, o dia todo mostrando coisas lindas pra vocês. E vai ter artesanato, viu? Já tenho agendado várias aulinhas lá com algumas artesanas amigas aí. Vai ter aula de artesanato ao vivo, sim, no dia todo. Quando vocês vêm lá, a Cláudia Crescente, a louca, entrando, já compartilha a live aí pra mostrar pra todo mundo a maior feira de artesanato da América Latina. Bom, a dor faz você mais forte. O medo faz você mais corajoso. E a paciência faz você mais sábio. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Bom feriado. Até quarta-feira. Beijo. Tchau.